Música Menina me dá sua mão, pense bem antes de agir Se não for agora te espero lá fora, então deixe-me ir Um dia te encontro nessas tuas voltas Minha mente é mó confusão, solta a minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção, se eu soubesse que era assim, eu nem vim Tô bebendo champanhe, cagando ladinha, mas tive que perder pra aprender Dá valor pra você, entendei seu amor, mas não quer ser mais de mim Tão diz que não me quer por perto, mas respondendo nos meus olhos Disculpa se eu não fui sincero, mas a vida que eu levo é erros lógicos Óbvio, cada letra em rap é um código, só de um piso com grafado, só um sólido Súbito, nunca fui de fazer som pra público, verso no universo, verso que entenda meu mundo Minha, a gente briga por bobeira demais, a gente briga em tempo, filha por bobeira demais O amor é bandeira de paz, mas se não der, vai em paz Minha do perto, vive, quero viver, ensinar é prender Menino, eu sigo com você, mas tente entender Eu tentei, a vida é curta pra chorar pela ex Eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez É, eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nenhum dom Ei, amor, sei que tá tão difícil vou falar de amor Porque lá fora tanto há de um rancor Eu preciso muito te falar Ei, amor, eu tô contigo independente do caô Você sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora da gente se encontrar Se amar, negar Você sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa e vou passar mal A valia mais positiva não tem que mandar lá Esse papo de quem? Se tu não existir, eu te inventaria tão clichê Mas que é tão bem quanto se trata de você Só vem comigo e você não vai se arrepender Só vem comigo e você não vai se arrepender Hoje sem caro Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Eu vou me despedir porque dói Não vou brincar pra ficar Quero estar contigo e sem ti Ser seu e só Sem ter que justificar o tempo em que eu sumi Seja o que Deus quiser Deixe-me Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um dom Manso, eu tô errado, mas não certo que você me quer Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir, vou antes do café Que é pra não te acordar, sei que não sou nem um dom Manso, eu tô errado, mas não certo que você me quer Ei amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor E lá fora é tampado e rancor Eu preciso muito te falar Ei amor, eu tô com um tipo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou Já passou da hora na gente se encontrar Se amar Má, 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 negar Má, 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 negar Má, 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 negar Eu disse e parou, tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Eu disse e parou, tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixa em mim Eu vou me despedir porque dói Eu vou brincar pra ficar Quero estar contigo e sentir Ser seu e só Sem ter que justificar o tempo em que eu sou Seja o que Deus quiser Deixa em mim Seja o que Deus quiser